Olá, muito boa noite a você que acompanha o canal 16. Estamos começando mais um programa Educação e Debate. Programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara, e a gente traz para a pauta, para reflexão, assuntos ligados à qualidade da educação, também a vida funcional dos professores municipais aqui de Passo Fundo. E, falando em professores, eles são o assunto do nosso programa de hoje. Hoje a gente fala sobre o Dia do Professor, que a gente comemora no dia 15 de outubro. Outubro é um mês dedicado aos professores, aos educadores, e a gente recebe no programa de hoje três professores da rede particular, da rede estadual e da rede municipal aqui de Passo Fundo. A gente recebe a professora Cláudia Freires, que é dirigente do SINPRO aqui da Regional de Passo Fundo, também o professor Eduardo Albuquerque, que é dirigente do CMP Sindicato, e o professor Guido Lucero, que é representante do CEPERS Sindicato. Então, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Educação e Debate. É um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigada, boa noite a todos que estão acompanhando, aos colegas. Agradeço o convite. Hoje é um momento muito importante, né? Uma data importante para nós estar comemorando. Também gostaria de colocar, né, para as pessoas, por que a gente acabou indo para a docência, assim, qual foi? Desde pequena a gente tem um sonho, né, e geralmente muitas pessoas conseguem realizá-lo. O meu sonho era de ser professora. Então, desde pequena, estava sempre ensinando, dando aula para a avó, para a mãe, para os cachorros, para os gatinhos, né, o familiar que estivesse por perto. E esse sonho, assim, ele foi se consolidando. Eu acabei fazendo biologia, depois eu fiz faculdade de enfermagem e logo, quando fazia faculdade de enfermagem, eu já comecei a licionar para o técnico de enfermagem da UPF. Então, licionei em vários locais também, no São Vicente, no Cidade, no SENAC. Dei aula em vários momentos, né, em várias disciplinas e cada vez foi aumentando mais essa necessidade da carga horária, né, foi aparecendo mais e eu acabei não indo, então, para a área da enfermagem, acabei ficando somente na docência. E estou até hoje bem realizada. Acho que o meu sonho se efetivou. Ai, que legal, Cláudia. Estou seguido. Seja bem-vindo. Boa noite. A Cláudia, boa noite ao Eduardo, à Inga, aos telespectadores. Eu já entrei na docência, né, desde pequeno, na verdade, porque a minha família inteira é professora. Meus avós eram professores, meus pais são professores, minhas tias são professoras. E desde cedo eu sempre tive uma... Eu sempre admirei muito essa profissão, né, e eu admirava muito também os meus professores que me davam aula na adolescência, que conseguiam ao mesmo tempo lecionar e conseguiam nos tranquilizar, porque nós éramos adolescentes em sala de aula, né, com os nervos, com a flor da pele, com os hormônios da flor da pele. E mesmo assim eles conseguiam cumprir o seu papel social, que muitas vezes era também de pegar nós e os meus colegas e chamar atenção e dar uma palavra de carinho quando precisava. Meus pais sempre fizeram isso também com seus alunos. Então é uma profissão linda, né, é uma profissão que eu acho que inspira muitos jovens, até hoje mesmo, com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado. Boa noite, Inga, boa noite, Guido, boa noite, Cláudia. Na verdade, eu acho que a minha história de optar pela docência é muito parecida com a dos colegas. Obviamente que eu tive influências familiares, né, tive tias que sempre foram professoras, se aposentaram como professoras, admiravam o trabalho delas, eram pessoas que viajavam para o interior do interior do Rio Grande do Sul e ficavam às vezes dias e meses lá e depois voltavam de vez em quando para casa. Tive também os exemplos, né, a gente não esquece de professores que nos marcam e marcam profundamente, né. Eu estudei, fiz um curso técnico aqui em Passo Fundo no Ensino Médio, no Cecília de Costa, redator auxiliar. Me lembro de um professor com muito carinho, já morreu, já faleceu, o professor Edi Isaías. Então essas pessoas e outras tantas, né, no Ensino Fundamental, na própria faculdade, elas começam a te marcar, né. A minha primeira faculdade não foi na área da licenciatura, foi na área da economia e depois, como eu vi que não servia absolutamente nada para essa área, optei pelo... optei, fiz uma opção. Chegou um momento da minha carreira que eu estava entre as duas profissões e tive que escolher até por uma questão de saúde. E não tive dúvida naquele momento de que era o magistério que realmente me fazia feliz. E hoje, a exemplo da Cláudia, eu sou muito realizado. Não me imagino sendo outra coisa que, se não, professor de ensino, sou professor de ensino médio, fundamental, e não tenho, não consigo me ver, assim, em outra atividade, desenvolvendo uma outra atividade. Porque, de fato, gosto realmente da profissão. Em que pese a gente ter todas as dificuldades que eu acho que o próprio programa agora vai trazer um pouquinho à tona, né. É, na verdade, eu já ia entrar nessa temática, assim, porque, além de professores, né, vocês três são dirigentes sindicais da categoria, né, da rede particular, da rede estadual, da rede municipal. E, no último período, a gente teve várias discussões que dizem respeito à valorização ou à desvalorização do professor na atual conjuntura. Como que vocês avaliam, assim, o cenário, já que vocês, além de estarem na sala de aula, vocês fazem parte do sindicato da categoria? Olha, o cenário, às vezes, é meio desanimador, né, pra gente, assim, é sempre um desafio. A minha área, por exemplo, é a enfermagem, ela é muito distante da área sindical. Mas, com o tempo, fui aprendendo a gostar, a fazer as atividades, enfim, e pegar gosto por ajudar os colegas por ver tanta coisa, tanta injustiça, tanta coisa que a gente precisa lutar e tem que tomar um lado e participar. E é pelo coletivo. Então, isto, eu, assim, como enfermeira, a gente trabalha muito a arte do cuidar, cuidar do outro, né, então a gente também cuida das pessoas, né, e cuida do planeta, e cuida do ambiente, então, todos esses assuntos fazem a gente se preocupar com esta área, né. Eu acho um grande desafio pra nós, assim, porque nós não pensamos todos iguais, a gente tem muito trabalho no sindicato, né, os colegas também são no sindicato, sabem, a gente tem uma parte política, a gente tem uma parte de serviços, a gente tem uma parte de cidadania, uma parte de representação, então são muitas frentes que a gente tem sempre que atacar, né, e nem sempre a gente consegue fazer tudo isso, né, porque a gente, por exemplo, nós ali, a gente não tem dedicação exclusiva pro sindicato, são algumas horas. Então, a gente fica, né, muitos momentos que a gente poderia contribuir, a gente acaba não contribuindo tanto quanto poderia, né. Mas é um desafio, os professores, eles pensam diferentes, eles sentem diferentes e eles buscam no sindicato o seu desejo, né, o que eles estão precisando no momento. Então, isso é um problema. É, os desafios que a gente tem, né, dentro do Estado, hoje, acho que é o de conhecimento geral, que há meses somos parcelados, né, há uma desvalorização muito grande dentro do Magistério Estadual, e isso realmente é um empecilho, porque no momento em que a gente se sente desvalorizado, e a gente não tem como dividir o profissional do pessoal, né. Infelizmente, a gente, a minha categoria, ela tá numa situação em que, muitas vezes, tu não consegue, por exemplo, comprar um livro. E pra mim, por exemplo, que sou professor de literatura, comprar um livro tá pesando muito no orçamento. Pra outros professores, é a mesma coisa. Antes, eu comentava com o professor Eduardo, que todo mês de parcelamento, nós, eu e a minha categoria, inclusive, o nosso ponto de encontro é o Banco do Sul, né, dia 1º, dia 2º, dia 5º, a gente vem pagando, todos esses meses, ao banco, uma porcentagem do nosso salário, pra poder receber, e poder honrar as nossas contas. E eu tava comentando com o Eduardo, que a realidade da categoria, hoje, é uma conta bancária muito magra. Muito magra mesmo. Fruto dessa porcentagem, que não é baixa. Tem meses que eu mesmo paguei 100 reais pro banco, pra ele adiantar o meu salário, pra eu poder pagar minhas contas. Então, vem essa desvalorização que parte do governo e também da sociedade, né, e ainda a gente tem os nossos desafios cotidianos, o desafio de, muitas vezes, tu entrar dentro da sala de aula e conseguir fazer a chamada, né, o que, claro, também a gente não pode generalizar, porque a grande maioria dos alunos, quando a gente fala isso, que não consegue fazer a chamada, parece que, nossa, são uns capetas que estão dentro da sala de aula. Não, não, muito pelo contrário. A grande maioria dos alunos que respeitam, são queridos, se propõem realmente, porque eles compreendem, eles veem nas nossas figuras, muitas vezes, um carinho que eles não recebem em casa. Então, os desafios da educação são muito, são muitos, muitos, muitos realmente, que parte desde a desvalorização, a questões pessoais, a questão de tu estar com um aluno dentro da sala de aula, que muitas vezes não é amparado pela família, né. Eu acho que, enquanto a escola não tiver mais bem estruturada para receber os alunos, enquanto não houver uma valorização na educação, a escola, como instituição, não vai estar conseguindo cumprir o seu verdadeiro papel social, que ela vem falhando e muito nos últimos tempos. Com relação à questão municipal, em específico, que é o que nós representamos, mas eu acho que toda vez que tu fala num problema municipal, ele é comum da rede particular e da rede estadual. Eu vejo que a educação no Brasil é um problema secular, na verdade. Ela nunca foi levada a sério. Quem estuda um pouco a história da educação no Brasil vê que desde o início do século XX até os dias de hoje, mais ou menos nós estamos nos mesmos patamares em termos de organização de uma sala de aula, em termos de recursos, em termos de tratamento com relação ao professor. Então nós temos um problema secular de governos e mais governos que foram se sucedendo, de todos os partidos, diga-se de passagem, e que nunca tiveram a educação como prioridade. E a gente tem percebido que ainda hoje, nas falas dos políticos, tu não percebe que a educação é o carro-chefe de alguma discussão. Então, como disse o Guido, nós temos problemas básicos, hoje problemas de estrutura de uma escola que não tem, por exemplo, uma copiadora. Algumas escolas não têm o GIS, outras, o quadro sequer dá para escrever. Não estou falando de nenhum recurso tecnológico sofisticado. Veja que eu estou falando de coisas essenciais que existiam há 100, 200 anos atrás. Nós temos essas dificuldades. Sem falar nas questões de tratamento e de relação ao professor enquanto profissional. Ora, nós temos aí um congelamento, né, Guido, de 20 anos na educação, que vai impedir que haja uma valorização da carreira do professor. Não existe matemática possível que nos faça acreditar que se, enquanto tiver um congelamento em investimentos em educação, tu consiga alcançar aos professores aumentos reais em termos salariais. Tu não consegue ver que essa estrutura que a gente acabou de falar possa ser melhorada. Porque o recurso é o mesmo, a população continua a aumentar. E nós temos um grande problema, na minha avaliação, um grande problema do Brasil é, de fato, o investimento. É um investimento maciço. Essa história de que dinheiro tem e é mal aplicado, até é. Nós temos recursos muito mal aplicados. Isso aí, devido à corrupção, devido ao mau gerenciamento, propriamente, dos recursos que são, muitas vezes, levados para outra área. Mas, sem dúvida, nós precisamos de um aporte muito grande em termos de recursos financeiros para que possamos alavancar a nossa educação. E isso também não tem sido levado em conta nos atuais debates, tanto é que nós temos um congelamento que ainda vigora, a gente não sabe se vai vigorar ou não, por muitos anos, o que impede qualquer sonho ou perspectiva de melhora da educação. Infelizmente, o quadro, hoje, ele é um tanto quanto sombrio, atual e para perspectivas futuras. A gente não vê... Eu também sou da rede particular e sinto isso também no dia a dia, que as coisas também estão difíceis para o professor. Nós fizemos um congresso há pouco tempo sobre o adoecimento do professor. É uma realidade da nossa categoria. Então, essa primeira avaliação, ela não é muito otimista. Infelizmente, nós chegamos em 2018, século XXI, com o professor e a educação maltratados. E isso é um problema sério, enquanto nação. Eduardo, Cláudia e Guido, eu peço licença para vocês, a gente vai fazer um breve intervalo. Em seguida, a gente volta com mais educação e debate, falando sobre o dia do professor. No próximo bloco, a gente traz um pouco das perspectivas e expectativas dos professores a partir de agora. Até mais! A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no Canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo em parceria com a TV Câmara. E a gente traz aí para reflexão pautas ligadas à qualidade da educação e à vida funcional do professor. E no programa de hoje a gente recebe representantes dos sindicatos dos professores da Rede Particular, Rede Municipal e também Rede Estadual. A professora Cláudia Freires, ela que fala pelo Simpro Regional de Passo Fundo, professor Guido Lucero pelo CEPER Sindicato, professor Eduardo Albuquerque pelo CMP Sindicato. Primeiro bloco, a gente deu uma desanimada, porque a conjuntura também não nos favorece muito, mas por sua vez, também é um momento de muita esperança para os educadores, porque nunca acredito que a escola teve um papel tão fundamental na formação, não só de cidadãos, mas da sociedade como um todo. Eu queria saber de vocês como que vocês veem o papel do professor nessa conjuntura de forma que possa, de fato, desenvolver o seu papel social. Bom, o papel do professor ele é fundamental. A gente, apesar dos muitos desafios, a gente não tem o que colocar, porque muitas vezes, como o colega falou, às vezes nem sempre a família está perto, não acompanha e é o professor em sala de aula que vai auxiliar esse aluno a conseguir ver as situações e analisar, pensar. Então, vai introduzir ele num mundo mais adulto, digamos assim, um mundo do trabalho, uma sociedade e leva muito a reflexão. Então, os professores eles sempre trabalham vários assuntos da atualidade nas suas aulas e isso motiva, tem discussão, então tem crescimento para o aluno. E a gente sabe também que sem a educação, o colega colocou antes ali da questão dos professores, do orçamento, mas a gente sabe que sem a educação esses jovens que estão aí não vão mudar a vida. A gente não vai conseguir mudar o entendimento dessas pessoas se não for pela educação. Então, essas pessoas que abandonam o ensino médio e que não voltam, eles vão viver de subemprego emprego e são as pessoas que depois ainda a gente também vai ter que dar um auxílio e olhar para eles porque eles nesse momento acabam abandonados. Então, a questão própria das bolsas que não tem um financiamento que auxilie muito, inclusive diminuiu, isso é uma coisa que dificulta. Mas o professor ele se reinventa. O professor ele sempre vê um lado positivo, ele acredita nas coisas e na aula ele tenta trabalhar isso e puxar o aluno e desenvolver. A gente vê professores que estão com o salário atrasado e não caiu em nada a qualidade da aula, muito pelo contrário. Então, acho que isso é um exercício de cidadania muito grande. Eu creio que a escola não é uma ilha, ela não está isolada do que acontece em sociedade. Pelo contrário, ela é um reflexo, talvez até um pré-reflexo, digamos assim. Se hoje, por exemplo, a gente tem problemas sociais como, por exemplo, a população carcerária que não para de crescer no Brasil com números assustadores, a gente já está com 725 mil presidiários, pessoas encarceradas em pleno de 2018, é porque a educação tem sido escanteada, bem como o professor Eduardo colocou antes. E aí entra o nosso papel, entra o nosso papel social. O professor, mesmo com todas as dificuldades, ele tenta cumprir o seu papel social. Eu conversava hoje de manhã com uma colega minha da escola do CECI e ela vai dar aula de redação para os alunos em horário extra. Ela pega noites que ela poderia estar em casa preparando aula, vocês sabem como é preparar a aula, corrigir trabalho, elaborar trabalho. todo esse trabalho extra que a gente já tem, ela ainda vai lá e dá aula de redação para os alunos. Então, a gente tem inúmeros exemplos dentro da categoria, das categorias, porque eu vou incluir os municipais, os particulares também, que, por mais que estejam passando pelas suas dificuldades, muitas vezes se dedicam mais aos alunos do que a própria família. e isso é o nosso papel social, é muitas vezes orientar esses adolescentes, essas crianças a seguirem pelo melhor rumo e como não, a quanto é simples, quanto mais desvaloriza a educação, maior a população presidiária está crescendo. Isso é o que vem acontecendo. E se continuar nesse patamar da educação seguissem no sucateado, a probabilidade de problemas sociais como população carcerária, como perseguição às minorias, o ódio às minorias aumentar, isso é inevitável. Vai aumentar. Enquanto nós, educadores, não tomarmos isso de fato como nosso papel social, enquanto o governo e principalmente a sociedade não valorizar a escola, reconhecer principalmente porque a escola já cumpre esse papel, mas é necessário reconhecer que quem faz o papel de prevenção à violência, às drogas, a outros problemas sociais é a escola. Somos nós, professores, que fizemos esses papéis de evitar que nossos alunos cheguem a esse ponto. Eu, se a gente analisar bem, hoje a gente vive uma crise de credibilidade da maioria das instituições que tu possa imaginar. Governos, executivo, legislativo, judiciário, todo mundo passa por uma séria crise de credibilidade. A escola, eu avalio que é uma dessas instituições que ainda resiste e resiste bravamente nesse tormento que nós vivemos hoje enquanto sociedade. porque a escola ainda conseguiu se preservar enquanto talvez o último local onde aquele menino, aquela menina que o Guido está falando, ele tem um socorro, ele tem um socorro de todas as suas dificuldades sociais que eles possam estar enfrentando e nós como professores de sala de aula sabemos disso, que muitas vezes aquele aluno que era aluna e um sorriso nosso, uma palavra de alento pode ser que seja decisivo para o resto da vida dessas crianças que vivem em circunstâncias sociais muito desfavoráveis. Existem vários estudos e não precisa ter nem vários estudos, basta você ser professor de escolas principalmente de periferia para você perceber que a escola como também o Guido fala ela não é uma ilha, ela não pode ser atribuída a ela o papel de redentora de todos os problemas da sociedade porque nós não vamos conseguir cumprir esse papel porque ele não está ao nosso alcance enquanto os governos não repensarem essas práticas de que além do investimento na educação tem que ter o investimento social ou seja a melhora do saneamento básico a melhora da moradia a melhora do lazer para todas essas comunidades aí sim a educação de qualidade ela passa a fazer sentido porque todas as outras coisas todas as outras engrenagens da vida de uma pessoa também fazem sentido uma coisa que a gente eu percebi quando trabalhei em bairros mais periféricos dificilmente a gente conseguia dar um tema de casa veja é um ato simples mas tu dava um tema de casa mas depois tu repensava se aquele tema de fato ele deveria ser mandado porque as crianças não tinham sequer uma mesa não estou exagerando eles não tinham uma mesa e um quartinho com uma privacidade para fazer aquele tema veja do que nós estamos falando quem vive aqui na sua bolha social um determinado grupo social mais favorecido não faz ideia do que é isso porque tem o teu quarto o teu computador nós estamos falando de crianças que vivem em casebres minúsculos em 10 pessoas onde toda a sua privacidade na sua vida inclusive sexual é abalada como é que tu exige de uma criança dessas que você faça um tema de casa então nós temos que repensar rapidamente que tão somente a escola ela não vai conseguir dar conta de todo esse processo e também concordo que os professores eles são hoje a última resistência de tudo isso eu quero parabenizar a todos os professores estaduais que sofrem com atrasos de salário e há quatro anos não receberem salários me solidarizo com os professores particulares pela sobrecarga que são expostos diariamente professor particular com muitas horas não tem mais final de semana nem férias e me solidarizo obviamente com os colegas mais próximos do município que fazem um trabalho espetacular se nós temos ainda educação é graças ao trabalho do professor tão somente é isso a dedicação e que apesar de todas as dificuldades que tu trouxe Guido eles continuam indo lá muitas vezes doente e vão doente porque se sentem culpados de não ir e deixar os seus alunos sem nenhuma atenção então nós temos que ter esse cuidado quando se fala do professor e tem muita gente falando mal do professor e querendo impor projetos como escola sem partido que vem só atrapalhar a educação e não acrescenta absolutamente nada quero que todos tenham bem certeza que quem segura a barra usando um linguajar bem popular quem segura a barra hoje da educação são os professores e a escola ela só é esse espaço de resistência justamente porque os professores eles desempenham um papel às vezes que vai muito além do que das suas funções e agora eu abro então o espaço do nosso programa para que vocês como representantes sindicais e como parte da categoria dos professores das três redes possam dialogar com a categoria de vocês no sentido de o que vem pela frente para essas categorias a partir de agora e desse mês de comemoração o que a gente tem para comemorar bom eu posso dizer para os professores da educação particular que a gente vai estar eu acho que o sindicato ele tem um papel fundamental na representação dos direitos da cidadania na luta e ele não deve nunca deixar de cumprir esse seu papel então acho que o sindicato tem que ficar forte os professores devem participar acho que tem que se engajar na luta para que a gente consiga discutir e avançar um pouco nas questões então chamar os professores acho que agora é um momento daqui para frente a gente não pode mais ficar ociosos acho que a gente precisa estar junto para decidir as nossas questões então convidar também os professores para a comemoração do dia do professor o Simpro faz todo ano diversas atividades torneios jantares café nós somos um sindicato estadual então em cada regional existe várias comemorações e tal em Passo Fundo a gente faz o jantar dos professores a gente fez já está fazendo em Carazinho também para pegar os professores daquela região na Umetóque Ibirubá Sarandí e o próprio Carazinho a gente já fez ali na Baicá dia 27 agora de setembro que foi muito bom e agora em Passo Fundo vamos fazer dia 27 agora de outubro então convidando os professores que retirem seus ingressos lá no sindicato são limitados então tem que aproveitar e é um momento para os professores de todas as escolas poderem se encontrar porque a gente não tem muitos momentos de conseguir se socializar com a categoria então deixar o convite para todo mundo eu primeiramente gostaria de parabenizar todos os professores eu acho que como o Eduardo colocou somos sim somos uma resistência somos aqueles que quando não quando não somos a primeira família a gente é a segunda família exercemos diferentes profissões dentro de uma só né que vai desde psicólogo a situações mais cotidianas até como dentista né quando a gente sabe que tem que o aluno está passando por algum problema a gente sempre está ali com ele é e é uma profissão que continua inspirando muita gente é uma profissão que que é linda né a sua raiz é linda e nós temos sim a nossa importância social é gostaria de de que apesar de dizer que apesar de todos os problemas que existem na nossa categoria né nas nossas categorias convidar a não desistir né convidar a a continuar debatendo os nossos problemas continuar tentando melhorar a educação e ao meu ver isso o sindicato é é primordial porque é através dele que a gente consegue se organizar né como categoria nos armar contra os ataques sim mas também é um momento de dividirmos as nossas aflições as nossas alegrias né então o sindicato ele é importante as pessoas tem que continuar participando tem que continuar participando cada vez mais do sindicato então fica o meu abraço a todos os meus colegas a minha família também né que todos são professores e uma esperança por uma educação de qualidade uma esperança por uma educação de primeiro mundo que eu acho que é o que a população brasileira merece é eu também quero parabenizar todos os professores pelo dia 15 de outubro pelo mês de outubro né que é o nosso mês e dizer que eu com muito orgulho faço parte dessa categoria e com muito orgulho também participo de uma entidade chamada CMP Sindicato que é um sindicato que é forte é um sindicato representativo sindicato que tem feito de tudo para que o professor municipal possa ao menos garantir os seus direitos já conseguidos é óbvio que nós temos ainda problemas a resolver nós temos hoje uma dificuldade muito grande em relação às promoções da educação infantil então as meninas que estão me ouvindo nós não desistimos estamos por outros meios tentando resolver esse problema e vamos resolver esse problema da educação infantil que são as promoções dessas profissionais mas ao mesmo tempo eu quero me juntar a todos os colegas e dizer que nós temos que continuar sendo essa força de resistência nosso país está num processo hoje político muito conturbado qualquer que venha ser um resultado eleitoral para 2018 nós sim teremos dificuldades porque as nossas dificuldades são históricas e a gente não vê perspectiva de que possa ter um reparo logo em seguida mas eu tenho que deixar aqui uma mensagem positiva e essa mensagem positiva é que nós somos hoje uma referência na sociedade nós professores e a nossa entidade escola ela se preservou de tudo isso eu tenho certeza que se alguém vai conseguir resgatar todo o processo de nação que nós temos de sociedade democrática de uma sociedade plural que respeita os direitos humanos quem tem esse trabalho e quem tem esse processo nas mãos somos nós professores e somos nós a escola então parabenizo a todos por esse dia e desejo que nós tenhamos um ótimo ano também temos várias atividades do mesmo professor que os professores já foram comunicados e esperamos que nós tenhamos agora uma perspectiva bem melhor para o nosso futuro mas conte sempre com o CMP sindicato essa é uma instituição que ela está cada vez mais forte e vai estar sempre ao lado do professor bom Eduardo Cláudio Guido muito obrigado pela presença de vocês hoje só posso agradecer e também deixar o parabéns como professores que são merecem ser parabenizados por todo o trabalho de vocês a gente chega ao final de mais um programa educação e debate hoje a gente falou sobre o dia do professor recebemos a Cláudia Freires que é dirigente do Simpro Regional aqui de Passo Fundo o Guido Lucero que é dirigente do CPER Sindicato o Eduardo Albuquerque que é dirigente do CMP Sindicato a gente sabe que a conjuntura não é muito favorável aos professores mas eles seguem sendo resistência e fazendo micro revoluções todos os dias nas suas escolas de atuação a gente volta na próxima semana com mais educação e debate você segue com mais conteúdo de qualidade aqui da TV Câmara uma boa noite e até a próxima semana 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 e até a próxima semana